E no vídeo de hoje, você vai ver... E ontem pós-vitória, o Ghost ainda provocou e farpou, meu parceiro. Bora ver o que ele disse. E por que ninguém quebrou a cauda faz o peito jogando solo? A equipe foi, mais uma vez, campeã. A equipe da Tintuzin vem em fase de adaptação do Bach, jogando com o Alpe. E aí, vai dar certo? Precisa de um quinto player? Mito também mandou a Real pós-jogo e desabafou. Resumo completo, meu parceiro da Copa, o Idizão. Vamos ver agora, pós-jogo, pré-jogo e o jogo de fato, né? Deixa o likezão. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. O que eu faço, tá ligado? O que mais que eu posso ajudar o time, eu jogo, cara. De ruta, granadeira, suporte. Tipo assim, o Tchul tava de rush, tá ligado? Com o mano máximo. Só que ele falou que não gosta de acompanhar e nem rushar. É, nem rushar, ó. Não gosta de acompanhar e nem puxar de pau-lo para nós. Por que? Ele gosta demais de jogar, tipo assim, na dele, tá ligado? Fazendo a boa. Aí, beleza. Botamos o Tchul. Aí, eu fui pra rush, tá ligado? Só que aí, ele de granadeiro, ele não é, não, tipo assim, é muito acostumado, né, troca? Aí, eu já sou acostumado já, pô. Aí, agora ele falou que não tá... Quando tava no metro de bravo e nem, de granada. Ele falou que não tava muito bem com a granada. E mandou jogar, tá ligado? Aí, eu fui e voltei. Voltei jogar Tchul. Só que agora não tem mais granada, não tem mais nada. Então, tipo... O Tchul, tá ligado? Mas, esse álvaro despertado aí, eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá ruim, tá ligado? Tem que ser o normal. E aí, é só uma granada só. Mano, o Radiotipo tava querendo fazer... Tava querendo fazer não, né? Ele deu uma ideia. Ih, eu abogamos o jogo, acho. Pra fazer camps de addon e... Addon e Eva, tá ligado? Sem personagem. Sem personagem nenhum mesmo, é só o boneco. Eu acho que ele ia ser bravo, cara. Tá ligado? Eu acho que ele ia ser bravo. Tipo assim, Samuel. É... Na... Quanto criança, ó. Tem como você tirar... É... Na... Quanto criança, ó. Tem como você tirar habilidade, tá ligado? Habilidade de geral. Aí, todo mundo joga sem habilidade. Eu acho que ia ser maneiro, mano. Sobre o que o Rickon tá falando, foi esse Twitter aqui que o Radiotipo fez, ó. Os jogadores não permitiriam. Mas eu pagaria pra ver alguém fazendo isto. Vou te dar uma dica de SC. Faz um camp sem habilidade. Sou Adão e Eva. Sou na bala. É algo novo. Atrai público. Queria ver quem ainda tem a senha. E aí? Comenta aí você de casa. Mano, tá muito meado. Quer senta? Mata, mata, mata. Ele te dá um tiro. Perdemos o cabelo. Meu Deus, tio. Ele mandou tá muito meado, velho. Você começou maluco, velho. Ah, força-te, força-te. Era verdade. Não, eu precisava pontuar. Era que... O Flux também anunciou o novo patrocinador, né? New Era. Muito top, hein? E aí, chiclete? Pô, mano. Tirou a camisa do Flux? Cara, você quer que eu use a camisa 24 horas por dia? Mano, rapaziada, postei um vídeo ontem no TTK. Rapaz do céu. Pensa no hate, rapaziada. Pensa no hate. Uns comentando, tipo, não. Ele não faria isso comigo. Outros comentando, caraca, nem Judas. Ah, mano, pode vestir uma camiseta, mas os caras já acham que tá na organização, cara. Rapaziada, não tô no Flux, não, rapaziada. Só... Já não pode usar mais, velho. Jotinha também saiu da W7M e está free, hein? Onde será que ele vai? Flux? Loud? Deixa aí seu comentário. E cadê o anúncio da noise, meu parceiro? A loud demora horrores pra anunciar e irrita a torcida. Sim. Mas os anúncios são sempre bem feitos, né? E já estão falando que até já gravaram anúncio. E chegou, então, a vez já faz o P. Depois de dois meses e quatro títulos, né? Os torcedores já comentavam. Agora vão anunciar Ghost e Mito. E tava lá. Apenha até zoou com o Timão e Pumba. E eles chegaram, meu parceiro. O terror deu um bom dia. Um bom dia tá estranho, hein? A gente já tá especulando muita coisa do terror. Mas tava lá todo mundo, hein? Inclusive, terror e também, né? O Mito e o Ghost. Outro ponto bem legal, ó. O Mito é o primeiro jogador a passar pelos três maiores times do cenário, né? Lois, Lois. Lois, Noise e Fogu. E faz o P. Sempre o time solta jogador assim pra cá que você lá, tá ligado? Aí às vezes você perde quebra. É meio que atrapalha muito, tipo, não sei o cara que fica aqui no sério. Atrapalha, pô, atrapalha. Porque, mano, a maioria dos moleques aqui do time. Ah. Eles caem na posição lá, que aí só morrem pra solo, velho. Mas já falei, mano, cai pra esse lado aqui, pá. Que aí você não vai tomar do solo, né? E solo também. O solo cai lá, foda-se. Tipo, não tá pensando. É, os caras solo não tem que perder, não, velho. Full W, matou, morreu. Tá acessado de novo, tá ligado? Por isso que tem que tomar cuidado. Toda hora eu morrer pra solo, aí, porra. Aí é f... Ah, é bom saber mesmo. Aqui ela perdeu a DM já. Aí que eu já tirei a DM. Vai jogar o camp hoje? Infelizmente ou felizmente. É, é um dos dois. Mano, se não é dar um buia hoje, velho. Acho que dá pra afundar 9. Se não é dar buia na 10, na verdade. Acho que eu fico um pouquinho feliz. Só também não é tatã também, né? Afundar 9 e ganhar 1. Com a Medellín, quando a gente tava quebrando das ilhas, nos primeiros dias, as primeiras vezes assim que a gente tava lá, era quase fato, sincero. Porque ninguém sabia que a gente ia quebrar. Mas a gente ganhava de boa, mano. Fala assim, velho. Aí caiu 30 times lá agora. Tá caindo, tá ligado? Porque os caras já sabem. Aí, porra, aí fudeu. E começava, meu parceiro, a Copa, o Edizão. E a equipe da Ui de Revela, ela farpava, então, a equipe da Lois após o Squad White. Mas quem saiu limpando o mapa foi a equipe dos trias. Nossa senhora, como que foi bom, o Edizão? Agora vai virar o sanduíche. Agora pra cima, tá vindo ali. Agora vai ficar difícil, Edizão. Agora vai ficar difícil, Edizão. Vai crescer na partida. Meu Deus do céu. A treta vai cantando. Vai chegando pra cá agora, o jogador rico. Ele tá parado, tá esperando. Já pulou pra cima do primeiro. O primeiro já caiu. O mito já foi de vez. Já vai voltando de lobby. Olha a T9 nessa. E a Ui de Revela aproveitou pra aplicar o Vasari. Eles saíram do meio da treta. Fala o quê, meu parceiro? Isso é a briga de gente grande, mano. Eu tô fora. E só sobrou o Lúcio de Clutch. Adeus. Um abraço. É o Mendes. Nossa, Mendes. Maravilhoso. O Mendes vem trabalhando. Já fez dois drops lindo. Já fez dois drops lindo. Vai, Mendes. Agora vai virando pra vocês. Vai tentar levantar do outro lado. Ele vem chegando agora pra cima. Ele tá de Mirius. E vai de um lado, vai do outro. Olha só, família. Já derrubou o time. O Mendes tá em parado. Mas chegou... E olha só, mais uma vez, o terror não estava jogando, hein? Na segunda queda, a equipe da fase do pé entrou pra jogo. Meu parceiro, determinado a buscar o título. E assim, fez uma ótima queda. A queda de número dois foi mais do que... Aú! Tornissata! E está valendo pra vocês. E para todo o Brasil. Ninguém tá querendo contestar uma certa paz por aqui. Tá completo a F99. Vai tentar fazer a bola pra cima do Titurzinho. Vai cair no Greg. Vai cair no Turro. Vai cair no Fubuki. Vai sobrando o Solbach. E agora pra contar a história. É nessa trocação. É pra contar o Guizinho. Vai cair no Titurzinho. Meu Deus do céu. Vai sobrando o F99 agora. Será que os coringas agora... O Guizinho vai se matando. E F99 vai! Essa era a tabela, né? Do dia. Que é da dois. Frias. F99 faz o P. Liberava ali com as populações. E na terceira queda, meu amigo. Em vez da equipe da F99 buscar a faz o P. O contrário aconteceu. A equipe da faz o P. Foi buscar a F99. Quem vai fazer o boiá? Ele vai tentando. Meu Deus do céu! É o espadachim! Quem que é isso, Dante? É o espadachim, ô oi. Dizão. Eita, meu parceiro. Na catanada. Três. E o WG. Olha isso aí. Perno de Calahari, Lua Marinho. E aqui um dos mapas que geralmente costuma ser um dos melhores pra eles. Cadê? Tem um de like. Que demais, hein, WG. Alguém vai se perder. Quem será? Eu não sei. Faz o P. Quem quer membro de GTAio nesse chatizão maravilhoso? Olha. Olha. Faz o P. Vem pra cima agora. E essa era a tabelinha após terceira queda. Faz o P com 667 e F99, 620. Porém, a equipe do Crias colocou a Faz o P pra correr, hein? Deu no que falar. A gente dá braba da luz. Acaba caindo relativamente cedo aí numa oitava colocação. Bora ver por aí, porque a galera da Faz o P tem apenas não. Vai salvar mais um jogador. Tá tranquilo. Mas os Crias tá chegando, hein? Os Crias tá chegando. Meu parceiro, hein? Vamos aqui, vamos. Bora aqui, bora. Vamos dar uma palavra pra cima agora. Nossa, só mais uma parrainha. Uma ralfadinha vai sobrando. Nossa! E a equipe do Tintuzinho não estava jogando nada bem no dia de ontem, até a quarta queda. Olha só, Flamengo me deu. Nossa, que bala, Tuzinho! Olha, Tuzinho vai do pra cima agora. Mas já foi deitado. Vai soberando o Bach. Agora pra contar a história. Bach vai reposicionando agora o companheiro. Vai correndo. Colocou aqui do G99. Vai caindo agora por aqui. Agora no top 7. Vai tomando muito... Nossa Senhora! O Bach! Maravilhoso demais, Bach! O Bach vem fazendo história. Agora já dá o WM. Ele vai pra cima. Olha o Bach mais titulozinho. Faz o P mesmo com poucos abates. Conseguiu ficar bem posicionado no endgame. E conquistou no terceiro lugar. Já foi levantado rapidamente. Vem voltando. Luce vai descer no meio do Boronu agora. Vai tentar buscar um Lutzinho ali maravilhoso. Faz o P. Vai cair no Lupo P3. Não deu nem fazer na boa. Mano, o Max deitou Dantes. Vai ficando um 2x2 agora. Olha essa bala do sacola maravilhoso. Vai sobrando agora. Só o jogador JV. Ele vem pelo meio do caminho. Vai tentar deitar. Maravilhoso! Ele vem rotacionando por dentro da cena. Olha o Shaoan. Mandou muita bala pra cima. É pra finalidade. Após a quarta queda, essa era a tabela. Faz o P com 685 e F99 e 627. Na quinta queda, a equipe dos Crias conseguiu uma dobradinha assim. Mais um Guia. E criou sim a expectativa de conquistar o título. 16 a bate. O que tá jogando os Crias? Pode vir pra dobradinha. Crias, Crias, Crias. Vai! Essa era a tabela. A Crias ocupava então a terceira colocação com 635. E a equipe da Fazio P é 689. A Luz então encontrava a equipe da Fazio P e fazia esse estrago aí. E como sempre, muita trocação em pique, meu parceiro. Mas a F99 mostrava que estava na disputa e também queria brigar por esse título. Ficando agora na marcação da F99. Você, ô Lúcio, o que que é isso? É isso, é isso. Olha só a sequência maravilhosa. Antes, maravilhoso. O mito vem chegando. Vai sobrar Flamengo. Vai sobrar Flamengo. Faz o P. A B4 já foi um abraço. Agora o top 3. Faz o P. Vai indo pra cima agora. Flamengo, Medellin vai se dando mal. A cola já caiu. Vai sobrando. Enquanto o F99 vai estar se mantendo. Com 5 abates. Vai vendo os jogadores. Vai só contabilizando. Fazendo aquela papação de kill. Olha só um top 2. Pós sexta queda, F99 com 680 e faz o P735. A chance aparecia, aumenta. Era tudo ou nada para a equipe dos Pius, mas caiu ali no midgame em quarto lugar. Faltava um pouquinho mais pra buscar esse título na sétima queda. O 2-9 foi contabilizado. Vai sobrando complexo. Grias vai tomando agora no top 4. Lô se mantém viva. Se mantém de pé. 20. 20. 2 abates. Pra imparável faz o P. O que tá jogando? O que eles estão aprontando? Qual é o segredo? Então a fase do P. Apontou isso daí que você está vendo. Um guia com 27 kills. Bizarro. Lugia, sendo mais exato. Acredito que chega eu aí a beirar os 38 pontos. Então 38 pontos é uma pontuação média de uma queda. Então vem chegando no like. Enquanto o ligeirinho vai tomando bala, tem Mendes. Olha só essa clicada do Lucy 23. É 23. Cara, isso aqui é copo I de Season 2. Foi jogada. E Lua Marinho. O que é isso, Luan? O que é isso? O Muzi já caiu. Já são 24 eliminações. E agora é só o Mendes. Era só o Mendes. Meu Deus. Vai. Pode chamar. Pode chamar. 26. 27. 27 abates faz o P. Mas que recorde lindo. Os próprios jogadores comentavam. Só assiste o show. Fiquei até em dúvida quem estava passando o call. E era o Lucy junto com o Ghost, hein? Faz o P. Então abriu uma vontade de 109 pontos para o segundo colocado. Bizarro. E a função que faltava pra nós e o Bach começou a jogar em suporte. E ele desempenhou uma ótima queda na oitava partida. Enquanto o Bach vem de atabril, ele vai brilhando. É nessa partida emocionante. Ele vai deitando. Vai tentando pelo qual aquele... Nossa Senhora! Bach! O que que é isso? Inacreditável, Bach! Inacreditável! Que visão! Ele cai. Vem chegando. Olha a Tituzi! Manda! Ah! Faz super! O forte de ofício agora está trabalhando mais nessa função de linha de frente. O Mendes está quebrando muito da equipe da... Nossa Senhora! O Bach está com nada a mais, Luan. Perdão! Essa foi a melhor queda do time do Tituzi e o Bach fez 10 kills. E a distância da fase do P para a F99 só aumentava, galera. Praticamente impossível para a equipe da F99 buscar. Ainda assim, a galera gostou, hein? Do Bach jogando de suporte e quando encaixar, disseram que vai dar bom para os torcedores. Na queda 9, a equipe dos Piers não conseguiu trocar contra a equipe da JF e foi o Aipada. O Bach do Mano Max vai soberano o Tio Naime agora para contar a história. O Tio Naime! Corre, Tio Naime! Mete e marcha! Mete e marcha! O Rick com a pena comentou, né? Bizarro. Tá aqui na atividade. Vai ter tudo para aqui. Nossa! Crias vive um drama. Top 12%. E o Tantezito disse. O Tio Naime continua sendo território nordestino. E os caras já estavam ganhando. Meu parceiro, pegaram um Six ali e colocaram na roda. Coitadinho do Six, mano. Para competições posteriores, né? Não é largar o osso, é buscar a qualquer custo. Por aqui o Faz o P e a galera daí... Aí deu mole. É isso que eu tô... Oi! Olha o bandeirão da Faz o P. Tem que tomar ali na real, né? Olha! Tem que tomar ali do bem que tomar. Pode triplar, meu chate! Pode triplar! Meu parceiro, eu já vi um bandeirão. O Six far porra, hein? Esses caras da Faz o P tá se achando. Só porque ganha título MVP toda hora. Missão honrosa também para essa jogada aqui incrível do MSL. Quase que era um squad wipe perfeito, mano. De alpe, hein? Eita, que bala, MSL Zic! O que é isso, garoto? Mas que bala é essa? É pra cima do TNT. Vai indo pra boa. Vamos ver, o jogador já se tranca. Já vai finalizando o tour. Já tomou e nem viu. É, meu parceiro. Nossa senhora! MSL! MSL! E aí, galera, final da nona queda não tinha mais o que fazer, né? Faltava cento e cacetada de ponto impossível a F99 buscar a Faz o P. Quem tentou foi a Flamengo, né? E conseguiu a IPA, F99. E aí, já não tinha mais o que se fazer, né? De volta, tá? O Widzão ainda revela a continuidade do jogo. E por aqui, F99 e Flamengo. Por uma disputa que tá em aberta nessa segunda colocação aí, WG. Ainda tudo pode acontecer. F99 vai dando muita bala. Vai correndo, já manda um lado, vai correndo do outro. Já tentou no contrapé. Ele vem passando. Vai rotacionando. Vai tentando fazer a boa. Tem Muzi na solução mesmo. Vai do outro. Nossa, um drop duplo. Pra vocês, Natalinho. Vai ficar do outro. Agora, Rafa, pra contar a história. Lúcio fechou com 83 abates. MVP da competição. E faz o P com quase ali, ó. 150 pontos de distância do Flamengo Medellín. Que buscou o segundo colocado, hein? Vai pôr assim a F99. E agora faz o P. Tem 22 títulos. E Lox também tem 22 títulos, hein, galera? E esse foi o primeiro campeonato da Nova Noise. Deixo o feedback de vocês aí abaixo. A Faz o P vem aí, ó, com 9 títulos nesse ano. E tem mais alguns campeonatos para acontecer. O Mitinho também atualizou sua lista de títulos. Que, cara, não vou ler aqui se não vai passar duas horas. É título pra caramba. O Matt Bala também agradeceu pelo nono título. E trouxe uma fotaça ali com vários troféus, né? Algumas estatísticas também, ó. Terror empatou com o Complexo em títulos. Mito está a um título do Complexo. Gui empatou com o Tuzinho. Lúcio empatou com o Jordan. Ghost está a dois títulos do Barque. Terror se torna, pelo segundo ano consecutivo, o player único e com mais títulos em um único ano. Ele conquistou 9 em 2022 e 9 em 2023. E com certeza vai quebrar esse recorde. E os únicos times que conquistaram 9 títulos em um ano foi a Dolas 2022 e faz o P 2023, né, galera? O PHZera que trouxe esse dado aí pra gente. Quem é o melhor aqui? Vem cá, pô. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um no outro. Cadê vocês? Cadê vocês? Deitei dois. Deitei três, deitei três. Que é isso, Dirty? Bora, espadachim. Eu quero ver a copa. Me ajuda, me ajuda. Calma, calma. Poder comemorar um título, tá ligado? Vocês não me veem comemorar um título? Por que vocês não me veem? Porque eu agora fui anunciado. Sai louco, tá com uma cansa. Eu não cansa. Ó, tão me ovando de boa, tão me ovando de boa. Por que não jogou assim que eu tava... Ai, é foda, viado. Ó, pô. As coisas que eu mais recebem é isso. Por que não jogou assim que eu tava na noz? Tropa. Não sei, viado. Não sei. Mas para que eu não jogava tão mal, não, viado. Eu jogava bem, hoje. Não bem. Que nem tá hoje, pá. Vai jogar pro regular. Oxe. Ai, não quebra a pen. Lógico que não quebra a pen. A pen quebra os caras. Oxe. E quando quebrou a pen, virou o quê? Saudades. Ó, eu tô falando aqui, trabalhando nisso aqui, não matou. Não matou um time lá que caiu com nós. Nós matamos seis caras. Nem vi quem foi. Mas quebrou nós, não matou. Não quebra os caras, nós matam. O que que vai fazer contra nós, porra? Só aceita. Não tem desculpa. Só aceita. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. Nem no campo, tropa. Ô, o radioativo, mano. Você viu, viado? Nós é muito pra frente. Tipo assim. Nós... Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Ô, radioativo, mano. Viado, nós tá tão avançado. Que tipo assim. Mano. Nós tava na... Nós tava na frente. Que quebrava era nós, viado. Só faz o P ganha. Já tem muito tempo pra fazer o P ganhando. Só ganhando, ganhando. De vez em que os caras quebram, faz o P. Faz o P que quebra. Qual os adx ainda, acaba ganhando, mano. Se não tem um time que não quebra e faz o P, mano. Aí a última... Ah, o P não... Rapaz, o P deu um P com 27 kills. Foi a Weed Revela e o time das kills. Só foi da kill, mano. 8 kills foi dar lá. 8 kills. Não tem condição, mano. Aí chega... Ali já era possível os cria já quebrar ela. Os cria. Ou até a F99 mesmo. Mas não quebrou, mano. Não tem coragem de quebrar. Isso que é o foda, mano. Tem razão. Vocês lembram, velho? Assim, daqui a pouco eu vou ficar calvo de ficar falando isso. Deixar pra quebrar no último dia. No desespero, no tudo ou nada. Vai dar F, cara. Tem que surpreender. Por isso que a Faz o P mereceu. A Faz o P surpreendeu o F99 um dia antes da full decisão. Os caras não estavam esperados, tá ligado? Eu falei. É ligeiro. É, mano. Os caras são burros, mano. Nós tá vendo que nós tá tendo quebra. Mas, tipo assim. Quem tá tendo quebra também é a Peng. Tá disputando o título tendo quebra. Ninguém vai jogar pros caras. Quebra os caras. Faz nada. Tá ligado? Se nós, tipo, nem tá no top 1 ali. Os caras querem ficar indo com nós, mano. Não sei se é a tensão. O que que é? Mas o Felipe Barreto, os crias. Tá feio, hein? Será lá? Tem que jogar e jogar, pô. Vamos fazer o quê? Vai bater? Valeu, Bruno Carlos. Pra caralho. Aí falaram que nosso time ia dar errado. Mano, eu falo que nosso time ia dar errado. Porque nós não tinha CPT. Sendo que era impossível. Porque nosso time, a gente, os quatro temas de gravidade, a gente virou muito forte. Sempre que se eu não dar errado. Outro que nós é sortudo, né? É fato que nós era sortudo. E nós é sortudo. E outro que nós era superestimado. E é isso daí. Muito maior, já, velho. Triste, velho. Eu dei meu melhor, velho. Eu dei meu melhor. E sim, galera, eu falei ali que pra nefarça faz o P, a gente tem que liberar tudo. Personagem, arma, pet. Fale brincando claramente, né? E o Kaique comentou. Se eu te falar, tu não vai acreditar. Então eu irei ficar calado. Pois é, eu não acredito no Kaique, não. Será que ele vai fazer um campeonato desse jeito, tudo liberado? Sei não, hein? Comenta aí e nos vemos na segunda-feira. Valeu! E no vídeo de hoje, você vai ver...